Olá pessoal, hoje Gatós vai limpar a piscina dos patos, é pessoal, eu estive fora de casa e vou limpar aqui também o ninho dos patos, a casa dos patos. Pessoal, e vou mostrar também pintinhos que nasceram agora, nasceram de ontem para hoje. Primeiro pessoal, antes de eu jogar a água suja aqui, eu vou limpar aqui, vou rastelar. Pessoal, vou rastelar porque eu fiquei fora da minha casa, eu deixei para os outros cuidar, os outros cuidam, mas não cuidam igual a gente, vocês sabem, né? Eu agradeço muito as pessoas que cuidaram para mim, só que as pessoas cuidam assim, dando comida, olhando, limpeza mesmo, quem tem que fazer é o dono, né pessoal? Ninguém tem a obrigação de fazer limpeza pelo dono, não. Aí pessoal, estou aqui, hoje limpando, graças a Deus cuidaram com água, comida. Pessoal, vou montar aqui para depois eu tirar a ponte. Eu vou fazer uma limpeza nessa piscininha, eu que fiz essa piscina para os meus patos, pessoal. É, pessoal, é a piscina dos meus patos, depois eu vou mostrar os meus patos para vocês. E vou mostrar os pintinhos também que nasceram, tá? Parece que nasceu sete ou foi nove, eu não sei direito. Olha pessoal, que maravilha, ó. Tem um senhor que gosta de cuidar para mim, ele cuida, ele vem aqui da comida, da água. Só que rastelado aí já é pedir demais, né pessoal? Pedir para rastelar aí já é pedir demais. Então a gatosa rastela, a gatosa para rastelar vai estar. E para a piscina não é para os outros não, é para a gatosa. A piscina dos patinhos, gente. Eu que fiz essa piscina, eu fiz até com o sistema aqui, ó. E a água, pessoal, abaixa aqui e sai a água. Essa aqui eu coloquei de reserva, essa bacinha aqui. Vou tirar ela daqui depois. Aí, já me sei aqui para poder limpar a piscina, pessoal. A piscina dos meus patos. Vou soltar aqui, ó. Para a água sair aqui embaixo, ó. Vai sair lá atrás, vai sair lá fora. Vai escorrer fora. Vamos ver, né? Agora a gatosa vai lavar aqui, vai esgotar essa água. Gente, a água está verde de sujeira. Tem que fazer a limpeza, né pessoal? Só que se eu for esperar sair naquela mangueirinha lá, vai demorar muito. Aí, pessoal, eu vou tirar com um baldinho também. Olha, a água está horrível. Eu que fiz essa piscininha, gente. Olha a cor da água, pessoal. Eu fiz essa piscininha, gente, com um pneu de caminhão e cimento. Passei no fundo, cortei o pneu e passei cimento no fundo, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Só está feia, mas eu vou encher ela de água já, já. Vou lavar ela. Vou esgotar. Pessoal, tem gente que reclama da alegria da gatosa. Por que a alegria da gente incomoda tanta gente, né pessoal? Nossa, tem gente... Ah, essa música! Essa música é a música de quem está feliz, de quem está alegre. Gente, uma maravilha, olha. Pessoal, vou pôr a água limpa aqui, tá? E vou dar uma empregada com a vassoura. Estou esgotando a água aqui. A pessoa trouxe uma vassoura também. Viu, pessoal? Trouxe uma vassoura. É uma vassoura. Para lavar a piscina dos patos, pessoal. Porque ela está verde, a água. Coloquei, gente, tijolo dentro. Grudado com cimento também, para os patos saírem, né? Então, os patos entram e depois como é que saem? Né, pessoal? Tem que ter saída também, né? A hora que eu comecei a colocar água aqui, eles vêm nadar, pessoal. É, eles vêm nadar. É isso aí. Olha que maravilha. Sobre aqui. Tem um buracinho aqui que sai a água. Está saindo? Pessoal, olha. Cai muita folha, pessoal, aqui dentro. Vamos ver se desentufiu, não tem um buracinho aqui. O selinho não quer desentufir, pessoal. Você vê aqui. Aí, a paca soprou. Aí, a água vem. Aí, ó. Aí, a água sai, né, pessoal? Ó, os patos estão fazendo barulho, pessoal. Vou pegar uma água aqui. Vou deixar escorrer um pouquinho, para poder... Fazer uma boa limpeza aqui, pessoal. Olha que maravilha. Isso aqui vai ficar ótimo, pessoal. Ótimo, ótimo. Maravilhoso, pessoal. Eu vou mostrar os pintinhos também, que nasceram. E já eu volto, pessoal. Pessoal, olha que coisa fofa. Já nasceram sete. Eu acho que é sete, pessoal. Olha, olha, gente. Deixa eu ver. Três, seis, oito, nove. É nove, pessoal. Vida nova, pessoal. Olha. Que maravilha. Já nasceram nove, pessoal. Olha aqui. Tem um pescocinho pelado, pessoal. Que coisa linda, né, pessoal? Olha que maravilha. Lá tem outra galinha também. Ela também está descascando. Pessoal, mas aqui já nasceu nove. Nove bebezinhos. Pessoal, eu fui lá, voltei. Olha a água aqui, ó. Estou colocando a água aqui para dar uma lavada. É, pessoal. Para dar uma lavada na piscina, pessoal. Ó. Lavando uma lavadinha na piscina. É, pessoal. Dando uma lavada para colocar água, né, pessoal? Uma bagulha boa. É o casal de pato que eu tenho. A patinha está choca, pessoal. A patinha está choca. E a gatinha está fazendo assim, ó. E dá uma lavada boa por dentro, né, pessoal? Atrás dos tijolos. Olha que maravilha. Ó. Aí, ó. Muito bom, ó. Agora, eu vou deixar encher a piscina deles, pessoal. Vou erguer aqui, ó. Esse é o sistema de... Que sai, pessoal. Entope sempre. Aí. A água sai aqui, ó. Sai aqui. Isso aqui, pessoal, eles acham aqui na tela, ó. Pronto. A piscina dos patos vai encher. Ó, pessoal. Que maravilha, ó. Olha. Gente, o que vocês acham da piscina da gatosa, ok? Dos patos da gatosa. Tá? Muito bom, né, pessoal? E, pessoal, pra alegrar a vida de vocês. Alegria, alegria todo dia. 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 Todo dia, alegria. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Vou mostrar agora o pato. Pessoal, vou mostrar o macho. A fêmea está no ninho. Espera aí, pessoal. Olha lá ele. Olha lá meu patão. Olha que pato lindo, pessoal. Olha que bonito que ele é. Esse pato eu ganhei, pessoal. A gatosa ganhou esse pato. Olha a patinha, pessoal. Ela está ali. Ela está ali dentro da casinha. Ela é bem negrinha. Ela está lá no ninho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ela está lá no ninho, pessoal. Pessoal, depois de tudo pronto, a piscininha já está com água azul. O patão está lá rodeando já para tomar banho. A patinha está no ninho. Mas olha lá a alegria dele, que trocou a água, a água limpinha. Olha, pessoal. Quem não gosta de uma água limpa, né, pessoal? Olha que maravilha. Esse pato eu ganhei, gente. Aí eu comprei a patinha. A patinha, o nome dela é neguinha. Ela é toda pretinha. Ela é mais linda, gente. Ela é toda pretinha. É linda demais. Só que agora ela está chocando, né? Ela está chocando só cinco ovos, só quatro. Ela botou pouco. É a primeira vez que ela bota. Ela é nova, então botou pouquinho. Mas olha que maravilha. Olha lá como ele está curtinho. Que beleza. É a primeira vez que ela bota. É a primeira vez que ela bota. É a primeira vez que ela bota. Obrigado.